Estão abertas as inscrições até o dia 6 de abril do projeto Vitrines Culturais. As informações com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilê. A ideia é levar peças de todos os estados do Brasil para as festas da Copa e espaços culturais da cidade-sede da Copa. Quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é Marcos André Carvalho, do Ministério da Cultura. Boa noite, secretário. Explica pra gente como que vai funcionar essa seleção e quem que pode participar. Artesãos, cooperativas? A seleção está aberta. Vai até o dia 6 de abril. Vai ser a exposição e a comercialização, a venda do artesanato brasileiro durante a Copa 2014. Então é a oportunidade do artesão brasileiro mostrar sua produção para o mundo, que vai estar com os olhos voltados para o Brasil. Como que eles podem fazer essa inscrição? É muito simples. A inscrição é gratuita, pode ser feita pelo correio para quem não tiver internet. E quem tiver internet entra no site do Ministério da Cultura, que é o www.cultura.gov.br e se inscreve rapidamente. Lá no site do Ministério nós temos também um manual do passo a passo para inscrição. É muito simples se inscrever, mas só faltam duas semanas. É só até o dia 6 de abril. O que vai ser feito com a renda da venda desses objetos? Não, vai ser uma oportunidade incrível. São 27 caminhões, é uma parceria do Ministério da Cultura com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. 27 caminhões vão recolher o artesanato nos 27 estados e vão levar para as 7 cidades-sedes para exposição e venda durante a Copa nas FIFA Fanfests. 100% da renda obtida vai para o bolso do artesão. Sem atravessador, sem mediador. Qual que é a expectativa do Ministério da Cultura com essa ação? Nossa, uma das plataformas principais da ministra Marta Suplicy é promover a cultura brasileira fora do país. É a internacionalização da cultura brasileira. E a gente não podia deixar de aproveitar a Copa, um momento muito especial, que a gente vai ter turistas do mundo inteiro. Então o objetivo principal é mostrar que o Brasil é muito mais do que o samba e o futebol. Não que o samba e o futebol não sejam muito queridos pela gente, mas nós temos uma rica diversidade cultural, muitos produtos interessantes para o mundo conhecer. Então a ideia é essa, é mostrar para o mundo o melhor do artesanato brasileiro, que é tradicional e tem muito valor artístico. Obrigada, secretário. Pela entrevista, mais informações no site do Ministério da Cultura. Aldilê. Obrigado, Carolina, pelas informações ao vivo. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL